Olá, pessoal! Hoje nós vamos fazer um simulado contendo questões de português da banca IBAN. Vamos entender aqui o perfil dessa banca, quais são os principais temas cobrados, né? Quais são os principais assuntos cobrados por essa banca dentro da disciplina de língua portuguesa, tá bom? Bom, e se você chegou no canal pela primeira vez, aproveita e se inscreve e também ativa o sininho pra estar recebendo notificações sempre que eu lançar um conteúdo novo nessa playlist e em outras que podem ser do seu interesse, tá bom? Bom, é isso. Bora começar! Vamos dar início, então, ao nosso simulado. Essa primeira questão, ela deseja saber qual vocábulo substitui o verbo demandar alterando o sentido da oração. A oração em questão é demandam motores mais potentes. O verbo demandar assume o sentido de necessita ou de precisa de motores mais potentes. Vamos, então, analisar cada alternativa substituindo pelo verbo em questão. O requerer tem sentido de solicitar, de necessitar, assim como o verbo demandar. Portanto, não altera o sentido da oração e a letra A não é a nossa resposta. Letra B. Carecem de motores mais potentes. Carecer de algo é precisar de algo, é porque algo está em falta. Daí surge a demanda de receber algo para suprir essa carência. Portanto, carecem de não altera o sentido da oração e a letra B não é a nossa resposta. Letra C. Exigem motores mais potentes. O exigir tem sentido de solicitar, de requerer. Se você solicita, é porque existe essa demanda. Portanto, esse verbo também não altera o sentido da oração e a letra C não é a nossa resposta. Letra D. Prescindem de motores mais potentes. Prescindem tem sentido de dispensar, de isentar, de recusar algo. Então, o verbo prescindir altera o sentido da oração, pois faz com que o sentido seja de dispensa de motores mais potentes, quando na verdade a ideia é de solicitação de motores mais potentes. Portanto, a letra D é a nossa resposta. Vamos para mais uma questão. Essa questão trabalha com a substituição do pronome oblíquo em relação ao termo da oração. Antes de lermos a questão, eu vou passar uma regrinha para vocês, para que vocês não errem mais isso. Quando o pronome oblíquo substituir um objeto direto, que é aquele complemento não preposicionado, o pronome oblíquo utilizado será o O seguido ou não de S ou o A seguido ou não de S. Nunca o Lê ou o Leis. Recapitulando, tratando-se de objeto direto, portanto, o pronome oblíquo utilizado será o O ou Os ou A ou As. Quando o verbo terminar em R, S ou Z, o pronome oblíquo O seguido ou não de S ou A seguido ou não de S vai virar Lô ou Lôs ou Lá ou Lás. Por exemplo, o verbo fazer termina com R, portanto, esse verbo vai ficar fazê-lo. Sabemos que esse verbo é transitivo direto, porque quem faz, faz algo, o seu complemento não exige preposição. Logo, o pronome oblíquo está substituindo um objeto direto, por isso O, que fica a Lôs, porque o verbo fazer termina em R. Agora, quando o verbo tiver como complemento um objeto indireto, ou seja, um complemento preposicionado, o pronome oblíquo em questão que irá substituí-lo é o Lê ou Leis. Sabendo disso, vamos analisar a questão. O segmento náutico começa a fazer pesquisas e testes para viabilizar tecnologias de motor e híbrido. A substituição dos segmentos sublinhados pelos pronomes oblíquos correspondentes deu-se em conformidade com a norma culta em qual alternativa? Vamos analisar em partes. O segmento náutico começa a fazer pesquisas e testes. Bom, o verbo em questão aqui é o verbo fazer, que já sabemos ser um verbo transitivo direto. Quem faz, faz algo. É um verbo que não exige preposição, portanto, é um verbo transitivo direto. Bom, pesquisas e testes é o objeto direto. Como nós já estudamos, nesse caso, tratando-se de objeto direto, o pronome oblíquo que irá substituir será o O ou A. No caso, pesquisas é um termo feminino no plural, por isso fica AS. E testes é um termo masculino no plural, portanto, fica OS. Mas, como sabemos, verbos terminados em R, como é o caso de fazer, faz com que o OS e o AS se transformem em LOS e LAS. Por isso, fica. O segmento náutico começa a fazer LOS. Por que fazê-los e não fazê-las? Porque prevalece a forma masculina por conta da regra de concordância da língua portuguesa, tá? Agora vamos analisar o último trecho. Para viabilizar tecnologia de motor híbrido. Viabilizar é um verbo transitivo direto, pois quem viabiliza, viabiliza algo e não há algo. Portanto, o seu complemento não tem preposição. Tecnologia de motor híbrido é um termo feminino no plural, AS, tecnologias de motor híbrido. Portanto, o pronome oblíquo em questão é o AS, como viabilizar é um verbo que termina em R, fica LAS. Sendo assim, esse trecho fica. Para viabilizar LAS. Então, o nosso gabarito é a letra B. Vamos para a terceira questão desse simulado. Essa questão trabalha com o valor semântico das preposições. Vamos à leitura da questão. O mercado de barcos de luxo chega com atraso ao debate. Pesquisas e testes para viabilizar tecnologias. Os elementos sublinhados no contexto em que estão inseridos denotam respectivamente. Vamos lá. Primeiro, o mercado de barcos de luxo chega com atraso ao debate. Essa oração nos diz a forma, o modo como o mercado de barcos de luxo chega ao debate. Ele chega de que forma? Ele chega com atraso. Portanto, a ideia aqui é de modo. Pesquisas e testes para viabilizar tecnologias. Nesse caso, as pesquisas e testes têm como objetivo, têm como finalidade viabilizar tecnologias. Logo, o sentido aqui é de finalidade. Portanto, a letra A é a nossa resposta. Vamos para a quarta questão. A frase do primeiro quadrinho foi redigida em desacordo com a norma oculta. Ela está reescrita com as correções necessárias em qual alternativa? Então, vamos ao primeiro quadrinho dessa tirinha. O que está escrito nesse primeiro quadrinho? Me explique o porquê você gasta menos do seu tempo em projetos do que os outros engenheiros. Gente, existem duas questões sendo trabalhadas aqui. A primeira é a colocação pronominal. E a segunda é o uso dos porquês. Sempre quando a gente inicia uma oração, o pronome oblíquo, obrigatoriamente, ele deve ser posicionado após o verbo, nunca antes. Por exemplo, quando falamos te amo para alguém, estamos em desacordo com a língua portuguesa. Porque o correto seria, segundo a norma oculta, amo-te. Mas claro que na oralidade falamos de uma forma e na escrita de outra. Notem que a oração começa com o me. Me explique, quando certo seria explique-me. Agora analisando o uso do porquê. Notem que nesse caso, o porquê tem um sentido de o motivo, a razão. Explique-me o motivo, explique-me a razão de você gastar menos do seu tempo em projetos. Como esse porquê tem valor de substantivo, a sua grafia correta é porquê junto e com acento. Portanto, a letra C é a nossa resposta. Vamos para a última questão desse simulado, que trabalha com concordância verbal. Vamos analisar cada oração trazida pela questão e preencher as lacunas. Número 1. Um professor e uma professora homenageados pelos alunos. O verbo trabalhado aqui é o verbo ir. Nesse caso, temos um sujeito composto, pois há dois núcleos. Professor e professora. Como o verbo vem depois do sujeito composto, ele irá concordar com a totalidade. No caso, professor e professora, com eles. Portanto, o certo é foram homenageados, eles foram homenageados e não foi homenageado. Número 2. 1% da população, a iniciativa da prefeitura de distribuir alimentos às famílias carentes. Nesse caso, temos o numeral 1 e o substantivo população. Ambos estão no singular. Então, nesse caso, não tem nem como ter muita dúvida. O verbo só pode ficar no singular. 1% da população apoia e não apoiam a iniciativa da prefeitura de distribuir alimentos às famílias carentes. 3. Já há 7 horas. Estamos atrasados. Quando o verbo ser indica horas, ele se torna impessoal. E daí ele concorda com a expressão que indica hora. Portanto, nesse caso, fica já são 7 horas, né? Porque 7 é mais de 1. Por isso, são e não é. Diferente de 1 hora da tarde, que nesse caso seria é 1 hora da tarde e não são 1 hora da tarde, tá? Concordaria com 1. Portanto, gente, a nossa resposta é a letra D. Fala, pessoal! Espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, deixa um like e também um comentário. Aproveita que está aqui no canal e também explora outros conteúdos que podem ser do seu interesse, tá bom? Bom, é isso. Bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.